Mais um combate. Sobo o ar dentro do árbitro. Este também vai ser o matrismo da vida. Cuidado. Apenas o ar dentro do árbitro. Apenas o ar dentro do árbitro. Ele é baixo. Não deixa ele entrar. Ele é baixo. Ele é baixo. Ele é baixo. Está bom. Está bom. Está bom. Continua. Doze e um rústico. Ele não conhece. Pode repetir. Repete, Kaioco. É lá mesmo. Repete. Já está lá. Já está lá. Está lá. Fora. Já está. Está bom. Beleza. Amanhã, a partir das oito horas, estaremos cá presentes. Vamos dar o programa de mirada. O campeonato... Agora é lá embaixo, Kaioco. Agora é lá embaixo. Caioco, agora é lá embaixo. Caioco, agora é lá embaixo. apais. Preparo para que vocês acertam, Andaba com a verdade, É dois e um rústico, está bom? Pegue, está bom? Beleza! Mantou? De novo! Roda, Roda, Roda. Está ajudando? Está ajudando? Está ajudando? Le framcha. Tombe! Ola perna!